O Xabregas O Xabregas O Xabregas O Xabregas O Xabregas O Xabregas Acho que nem veio jogar O Xabregas não tem vindo jogar Com grande pena minha Olá pão Isto é o Nuno Vem mais malta Precisamos de malta para deductor Se não tivermos malta para deductor Vamos ter que ir jogar partida O Xabregas não tem que estar de capa A malta agora anda muito focada Nas merdas da faculdade Então muitos deles não tem que estar de capa Como é que é? Bora malta Então o Xabregas A menos que não possas agora Porque isto é free to play É o trabalho Muita malta é o trabalho Eu vou Mas esta hora é sempre complicado Pois pá é a hora que dá para mim Porque à noite É sempre um bocado demorado À noite a malta depois quer ver o react E merda É difícil E pá eu vou vos dizer O plano para mim é mesmo deixar completamente de fazer noites Quero mesmo deixar de fazer noites Tipo tenho feito agora terças e quintas Não sei quanto tempo é que vou fazer terças e quintas Mas a ideia é mesmo deixar de fazer noites Overtime Estou a ver? Estou a ver aqui com a minha malta Se alguém quer ver Não imagina Não é não acabar de não ter vida Porque todos os outros dias da semana eu coexist E os fins de semana também não trabalho Mas é pá É o primeiro sim malta É free to play este É só sacarem na Steam Bora já somos 5 Tojo Conseguimos sim senhor Foda-se O Night 5 Mas é isso É exatamente essa a minha ideia Criar o Night 5 Tipo e adaptar já para o resto da minha vida Fazer sempre este horário Caso isto resulte Para sempre Sempre entre aspas A minha ideia é sempre Tipo foda-se A minha ideia é sempre adaptar Para ser um Night 5 Tipo se não é bem exagerado Eu só não deixo completamente as noites Porque acho que é importante a malta também me ver à noite Tipo ver-me nesses horários diferentes Foda-se Não acredito que morria mesmo no fim bro Foda-se 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 Só mais dois gajos Não me façam insatisfeita Quer dizer também podemos ir com 6 Mas depois não tem tanta graça Então bora Zezinho Entra aí Está aí o código A fixo Foda-se 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 Eu não estou aceitado, vou dar aqui 12 segundos e... Vamos ver, mas é começar, pá. Deixa-me lá pôr 2 impostores, 1 security. Set task, skill cooldown vai ser 23. Meeting length, ok. Red room, blue room, ok, isto não é. Office. Bora! Não, mano! Olha, Du, sabes o que é que é incrível, bro? Não compensa. Não compensa porque há muito menos gente na Twitch de manhã do que à noite, bro. Por acaso não compensa, pá. Quem é que é? Quem é que é também o impostor? Sei lá. What? What the fuck? Como é que eles já sabem quem é o impostor? Não, foda-se. É pá, não! 9... NÃO! 6, 7, 5... Mas o que é que está a acontecer, mano? Ok, aqui não tenho tasks. Como é que é? Monarca à lenda. Monarca? Monarca! Responde-me! Responde-me já! Via microfone, senão vais falecer. É o quê? Monarca? Isto gajo não tem o microfone ativo. Então, pão, essa task. Está fixe? Exatamente. 3, 8B. 3, 2B. O que é que precisas? Me ver a trabalhar. Precisas de me ver a trabalhar? Já? O que é que se passa? Precisas de alguma coisa? Estou só a analisar o teu... Ok, pronto. Olha, o Pedro já foi de vela. E o Camaruno e o Pão Queimado estavam ao pé de mim. Portanto, não sei. Se olharem aqui para trás... Eu olhe bom. Estava na casa também. Estamos, Monarca. Estamos só. Olha, eu quero dizer uma coisa do palco. Se olharem aqui para trás, o corpo estava ali ao pé daquele escritório ali. Eu vi um gajo entrar no escritório. Não me lembro, era quem? O Pedro está a ver as batatas. Havia um gajo que estava a fazer um pão comigo. Mano, isso é tão ridículo que eu me achei. Isso tem certeza que devia aplicar à madeira, bro. Também estava lá. Só que depois vazei. Eu fiquei, fui, estava a fazer o pão. Eu estava a fazer as fotocópias dentro da casa de banho. E o Pão Queimado e o Camaruno conseguem confirmar isto porque eles me viram. Eu estava a ver de fora, tipo, se o Pão Queimado matava o Chiorno. Pois, eu também achava que ele me ia matar, que ele estava um bocado suspeito, mas pronto. Eu apanhei-o a fazer aquela task de mandar as coisas para o carrinho. Pão Queimado, o teu micro está a te dar às vezes de trava. Não sei se é só para mim. Já, está a travar, está, um bocado. Bem, olha, não faço ideia de quem é que seja. Está melhorzinho, olha, por exemplo. Agora sim, está bom. É o gajo dos óculos. Mano, são todos. Olha, tem um skip aí, tal. Skip. Como é que é a MP? Estás bem, bro? Como é que vens cá dar updates do teu e-mail se não toque? A seguir quem é que temos para Blazing Cells, malta? Vejam lá quem é que temos para Blazing Cells, que eu curti a boi de jogar aquilo. Com um full team. Isto está bem diferente do 2, mano. É igual. Isto é tudo igual, bro. Literalmente. Os gráficos são diferentes do 2. O jogo é igual. Mas onde é que está a cena dos servidores, bro? Ah, ok. Aqui. Mano, assiste-me bué contigo aqui, bro. Foda-se. Onde é que falta isto? Ah, está aqui. Ok, bora. Não és tu, põe não, Paulo. Quem é que é que será o impressor, bro? Have ID ready. Ah, olha. Precisamos de... Espera. É aqui. O que é que é suposto fazer aqui? Please have ID ready. Não tens um cartão que vão ter. Tenho. Já fiz. Era só isto? Estou a dizer, guys. De quê? O que é que eu fiz? Por que é que estou assim? O que é que está a acontecer? O que é que está a passar? O que é que o meu jogo está... Olha, olha. Que és tu? Ah, sou eu. Sou eu. Ok, já percebi. Era a luz. Não tinha percebido que era a luz. Estava nas escadas. Lá embaixo. Tenho, mas eu sou a security. Estava nas escadas, lá embaixo. O Camaruno passou por mim outra vez. Onde é que está o corpo? Onde é que está o corpo? Nas escadas, lá embaixo. Nas escadas, lá embaixo. Ah, no servidor. Nas escadas. Foi quando as luzes foram... Tem as escadas? Olha, se foi nos servidores. Estava a meio do café. Estou com a chámena na mão. Mano, tu não vieste daí, ó Camaruno? Não, eu vim no salão. Desculpaço ao cartão. Hum. Não, tu vieste o outro lado. Da sala onde passa o cartão, estava eu e o pão queimado. Exato, exato. Estava eu e o pão queimado. Exato, exato. Não, não está lá. Tu vieste a sala do outro lado. Não, mano. Até o chi, mano. Até o chi veio da sala do reuniões. Não vi nada da sala de reuniões. Eu vim da sala do cartão. Eu vim da sala do cartão. Eu tive com o pão queimado na sala do cartão. Ah, o que encontrei está onde? Acho que o corpo estava onde? Tu encontraste onde estavas? Tu vi desse lado e eu a ir para lá. E tu passaste por mim e disseste quem és tu. Passaste por mim e disseste quem és tu. Quem é que estava a retar o pão comigo? Não vieste fora, tu vieste dentro. Vi, mano. Juro por Deus que vim de fora, mano. Ui, jurar por Deus, no deducto isto isto já... Quem é que estava comigo a fazer o pão? Isto para mim já era santa inquisição. Estava a falar... Por que estava a tirar o café? Quem é que queres saber por quem estava o café? Eu estava naquela coisa de fazer o pão. Eu estava com o café. Mas tinha mais duas pessoas. Olha, não se esqueçam de votar que tem oito segundos. Ah, tá? Era eu? Era eu? Onde é que estava o pão? Tu? Onde estava o pão? O pão queimado estávamos os dois na sala do cartão. Foda-se, eu sei que isto gaste nenhuma arma na mão. Estávamos os dois na sala do cartão. É pá, o que é que eu faço ao monarca? Mata-me. Pronto, está resolvido. Não era ele. Eu fiquei sem arma. Pronto. É um destes dois. Podes reportar, não era ele. Pronto, é assim. Vou-lhe revelar. Eu era a security, ok? Deixei de ser security porque matei o monarca e não era ele. Ok? Portanto, das duas, uma. Agora é um de vocês os três. Eu já não tenho a minha arma. Eu já não tenho a minha arma. É pá, eu não sou contigo. Eu não sou contigo. Eu já... Sim, mas agora não se vai descobrir nada. O pão queimado estava comigo na outra zona, portanto ele não pode ter morto nas escadas do coiso. Dos servidores. Então só pode ser o CS. Mas porquê que só pode ser o CS? O que é que é que é o CS? Porque todas as vezes já estava sempre no pão e o CS vinha, era o CS e o pokémado vinha sempre ter comigo. Foi na altura do... Mas também pode ser o Capcom. Olha lá, olha lá. Também pode ser o Capcom. Eu vou ter no tal jogo. Eu vou ter aquelas câmeras. E essas câmeras estavam a estar. Estava ao corpo dessas câmeras da outra vez e tu viesse por lá. Pronto, para mim... Então, isso é o pokémado. Para mim é uma ajuda do público. Mano, eu sei lá. Eu votei no tal jogo. Eu votei no tal jogo só por causa do Valsacine. Isto aqui não é preciso kickar ninguém, mano. Era só fazer as taças. Não sei, pá. Não eram eles. Pronto, estamos fodidos. Façam as taças, então! Ai, merda. Estou preso. Vou-me esconder numa casa de banho, malta. Eu acho que ele vai morrer, o outro gajo. Será que a escada não era das câmeras? Pronto, era o CS. Estão com 4. Quais? Mas olha, ô Chi, eu vim muito fora, mano. Olha, bro, eu achei mesmo que tu tinhas vindo de dentro. Não sei porquê. Fiquei mesmo com essa impressão. Devemos ter misturado ali, tipo, quando as luzes foram ao baixo. Provavelmente, é. É possível que isso tenha acontecido, não sei, pá. Mas eu fiquei mesmo com essa impressão de tinhas vindo de dentro. Olha, acertaram. Rip. Vem mais alguém, malta. Mais alguém quer vir, malta? Temos uma slot ainda. Se alguém quiser vir para preencher as 10. Dentro dai, luxe. Isto para mim é assim, vamos dizer. Isto tem que ser feito em tempo recorde. Movimentado no beat do Toots. Ainda tem jogado RP. Tenho, ainda hoje lá fui. Sofri um assalto, eu e o Dancer. Eu e o Dancer fomos assaltados hoje de manhã no Red Dead. Basicamente, tenho... Basicamente, fui lá buscar o meu cavalo. E saí do Emerald Ranch e assaltaram-me. De centímetros disso, Edron. Ui. Quanto é que fiz? 17, outra vez. O que é possível? Bem, acho que não temos mais ninguém. Vamos mais a jogar. Ah, é fixo. O The Branch é bacana, meu. É disso. Fazem-me um ERP. Houve live hoje de manhã. Não. Eu é que fui ao ERP se, tipo... Descomprometidamente tinha que ir lá buscar o meu cavalo novo. E acabei por ser assaltado. Porque pensei assim, olha, vou... Vou buscar o cavalo e aproveito e vou-me pôr em Blackwater. E amei caminho. Encontrei, por acaso, o Dancer. Tipo, encontrei o personagem do Dancer. Ele estava a pastar ovelhas. Cheguei a falar com ele e apareceram uns gajos e assaltaram-nos. Tipo, três gajos. E consegui descobrir umas informações sobre eles. O que foi nice, por acaso. Por acaso, podia ter gravado aquela merda. E esqueci-me de gravar. É, Rodders. Eu, se fosse a ti, dedicava-me a ingressar nos Rangers, bro. Que a delegacia não tenha andado lá muito. Mais vale ingressares nos... Encontrares o Charles e ingressares nos Rangers. Que a gente está a precisar de malta para os Rangers. Para. Ok, essa não é para ali, acho. Não fui assaltado pela própria delegacia. Eram outros gajos, mano. Eram outros gajos. Eram uns gajos de um bando qualquer novo. Sim, os Rangers é uma cena que eu estou a fazer com o meu personagem. Que vai ser tipo uma delegacia à parte, estás a ver. Para homens da lei que queiram focar-se na população. E não no seu próprio umbigo. É um grupo de cavalheiros. Foda-se, agora que ia fazer a última tosse. Ok, eu não vi o Pedro. Eu vi o gajo... Calma, eu vi o... Eu vi o... Não sei o que eu sei. Não dá para perceber. Ora bem... Ora bem... Estou sempre a receber mensagens da Vision Lab. Escreve, escreve. Escreve ao pão. Já tentou ligar e desligar o seu microfone. O corpo estava nas câmeras. Que é lá em baixo, não é? Ok. Eu estava na casa de alguém comigo e tinha mais um. Acho que era o teu. Sim, eu estava a fazer a task da impressora. Aliás, ia agora fazer o papel higiênico. Fiz a impressora numa e depois fui fazer o papel higiênico. E estava alguém comigo, sim. Não lembro a quem era. Eu vi o Tchia, acho que era o Cameron. E não me lembro quem é que era o outro que estava na... Eu estava na impressora também. É possível. É possível. É possível. Não vi nada, vou dar skip. Para a Pedro, pois, olha, lamentável. Ninguém viu nada. Isso é interessante, sim. Homens da lei. Sim, são homens da lei que não concordam com os métodos da delegacia. Basicamente. Vale a pena estar a botar agora. É, por acaso eu também vi um gajo de camisola vermelha a andar de costas para a esquerda. É um grupo revolucionário. Mas eu tenho que arranjar ainda as roupas. Hoje vou tentar tratar disso. Só pode ser o... Se conseguir lá ir ao RP. 100% não era eu. Tem que ver se aprende lá o Sr. Edmund. O cavalo não vai correr em... Não sei, ainda não consegui testar. Ele só tem dois dias, o cavalito. Tem que passar uns diazinhos até eu conseguir montá-lo. Só consigo montar daqui a dois ou três dias. E eu amalhar nele. Ah, estas já estão feitas. Não, é tudo só o RP. É só o RP, bro. Mas também tu não precisas de permissões nenhumas, bro. Tipo... A cena da delegacia... A única coisa que podes fazer é prender os gajos. De resto. Mas isso também podes fazer nos Rangers, através de RP. Foda-se, mas já me mataram. Pronto. Quem é que me matou? Nem sei. Nem sei quem é que me matou. Mas é nem possível como é que morro neste jogo, bro. Pá, é autorizada sim. Estás a perceber? É autorizada sim. Zé, como é que é? A estatal... A governamental, sim. Está segurando a mim por uma razão. Como eles acham que sou eu. O impostor não me vai matar. Espera, isto é só o impostor? Ah, são dois, acho que. Na casa do ano. Ah, não estou me roubando. Ah, não estou me roubando. Ah, serão dois. Estava aonde? Tipo, eu saí dos servidores, lá em baixo. Fui direito à casa do ano. Mas os Rangers têm outra classe. Pois tem. Por acaso, tem mesmo. Vou fazer o café. Tem outro nível de exigência. Tem mais duas pessoas nas câmeras. Eu nem sequer consigo perceber quem é que me matou. Imagina, como ainda há bocado falaram da camisola vermelha, senão sou eu, só pode ser o CS2. Pois é, exatamente isso, oh Rodras. Por isso é que nós criámos os Rangers, bro. Foi para fazer frente à delegacia. Porque eles, basicamente, não fazem nenhum. Portanto, nós queremos ter, basicamente, um grupo de cidadãos que tenham a responsabilidade sem os privilégios. Estás a ver? Depois apareceu uma quarta pessoa. Porque o privilégio... Está bem, está bem. Exatamente. É isso mesmo. Mas isso não acontece na delegacia, percebes? Porque eles precisam de lá para a malta. Mas olha... A minha falta é do café e do pão. Não sou eu. Não consegui acabar. Não botem em mim, mano. Eu sou segurança, por favor. Pelo amor de Deus. Quem é a segurança? Quem é a segurança? Foi eu. Quem é a segurança? Ah, tu ainda há bocado falaram um pão. Falaram um pão? Show me your pistol. Oh, eu apanhei o camarone. Não pode ser o camarone. Eu apanhei o camarone logo na primeira vez. Camarone, está a dar as fortes. Não, não apanhei, mas estavas tipo estranho. Espera, agora tenho uma recompensa. Estranho. O que é que é estranho? Estou para lá, se tu é assegurado, tá. Mostra a arma. Mas o que é que... Por que é que a Sousa foi? Diga ou morte. É lá em baixo. Ahn... Coisinho, olha, é para meteres a cena do café. No escritório. O que é que estava a fazer para assustar? Qual é a minha camisola? Eu não sei. É a mim também, é lá em baixo. Mas o carui. Câmaras. Eu nem consigo usar as câmaras de morto. Estou fudido. Quem é que disse isto? Veio o Menorca. Olha, Zen. Se calhar não, bro. Se calhar não curtias, mano. Vou-te já dizer. Porque a minha vida não é só jogar. Tens a testar em RP com o Charles. E até se torna cansativo, vou-te já dizer. O facto de estar a jogar. Algumas horas por dia até se torna cansativo porque não consegues aproveitar realmente o jogo, bro. Não consegues descansar porque estás a trabalhar. É estranho, é estranho. Acreditem que vocês acham que isto é mais fácil do que aquilo que é. Eu também achava. Eu também achava. Vou-te já dizer. Eu quando não fazia isto de profissão, também achava que era mais simples do que ter um trabalho de escritório. Mas não. Pagava estar em casa com esta chuvinha. Vem patrulhar para mim. Mas o que é que tu fazes, bro? Estás a patrulhar o quê? És polícia, Rodas. Não sabia que eras polícia, caralho. A minha vida é acordar e programar para o meu jogo. Pronto, estás a ver. Amigos, já acabaram as taxas. É assim, trabalhos físicos é lógico que é muito mais desgastante do que estar aqui sentado, não é? Mas comparar isto com o trabalho de escritório, não há assim muita diferença, vou-vos dizer. Olha, o café é para meter-se na sala do chefe. Caso ou banho, onde é que é? Caso ou banho, onde é que é? Caso ou banho, onde é que é? Pois é, men. Estou no erro. Principalmente quando há trabalho de artigo direito. Caso ou banho, onde é que é? É aqui. Mas eu gosto de serem que estou a trabalhar. PSP assim, como é que é estes, temos chato sem que ficar. Pois imagino, bro. Imagino. Imagino. Não sabia porque eras PSP, meu. Grande cena. Grande cena, men. Grande cena. Temos tido uns quantos homens da lei. Temos tido uns quantos homens da lei aqui, men. Por acaso, há um largo historial de PSPs a ver esta stream. Há muito tempo já. Ah, isto é o botão. Esta é a porcaria. Deixa eu guarda. Deixa eu guarda. O que interessa é fazer o que se guarda. É isso. É verdade. Gratificante, de facto. Pá, isso imagino que seja, bro. Mas imagino que não seja muito bem recompensado. Ou que podia ser melhor, neste caso. Mas é complicado o que me parece. O triângulo, casa de banho, escritório e cozinha, às vezes é mais complicado do que... Não pá, imaginem. É aquilo que eu vos digo. Este trabalho é fixe, claro que sim. Tem os seus dispositivos, claro que sim. Isso é como no CES. Usar a faca devia ter... Exatamente. Mas tem os seus contras, mano. É assim. Eu estou a trabalhar 24 sobre 7. Não paro de fazer merdas. Não tenho propriamente aquele período em que estou a descansar. Pois acredito, mano. Acredito que sim. Acredito que sim. O que é lamentável, vou-te já dizer, bro. Porque vocês até deviam... Vocês até deviam ter mais peso e mais... E mais... Remuneração do que a maior parte dos trabalhos, vou-te já dizer. Principalmente dos cargos públicos. Mas pronto. Enfim. Mas isso já é um outro assunto. Estou cá, bro. Na boa, King. Tranquilo. Deve ser difícil de estar de bom humor. Há dias em que se alguém me dirija para lá, eu nem consigo falar. Ah, eu estou sempre de todos os dias de bom humor. Mas isso já faz parte da minha personalidade, malta, sabe? Às vezes chateio-me um bocado. Quando vocês dizem para voízes. Mas de resto... Opa, ele estava lá em baixo. Onde? O Brown estava cá em cima comigo. Nas câmaras, nas câmaras. Eu ainda não percebi quem é que matou-lo. Eu ainda não percebi quem é que matou-lo. Eu ainda percebi quem é que matou-lo. Ele é escuraça, caralho. Ele é escuraça. É pá, isto tem que ser... O que é que falta computar missões? Isto tem que ser o... Isto tem que ser o camarão próprio. Eu acho que tenho este bugado, velho. Diz-me assim, print copies, bedroom. Mas eu já fiz isso? Está tudo a ver? Mano, falta... Ah, sou eu. Sou eu. Sou eu o gajo, bro. Eu é que estou a atrasar este jogo. Falta-me um papel higiênico ainda, bro. Estou aqui a falar convosco e esqueci-me. Quem é que veio de lado, boys? Eu não sei. Estava ali em baixo. Eu estava na baranda ali. Ali à beira do escritório. Ali à frente. O camarão estava aonde? É camarão. Camarão. Quando estavas morto, ele chegou lá e disse... Ah, foi! Ah, ok. Eu achava que era... Não, mas acho que não é isso. Foi até o reporter, acho que não tinha tempo. Achava que era o monarca, bro. Ah, voto em mim? Eu não sou. Falta-me só uma missão. E aí, já te vai ver. Falta-te uma missão? Não, falta-me a mim. Sim. Qual é a missão que te falta? É do café que nasceu next clock o café. Ah, ok. Ainda falta mais uma pessoa. Não sabe. Não vai lá a seguir. Então, dê em skip e vai lá a seguir. Dê em skip e vai lá a seguir. Algum de vocês, os dois, ensina o gajo? Mas eu estou todos a votar. Tem que ir lá para o Belo Higiénico. Vai lá, vai lá. Não é nesta. Ok, já percebi. Não era o café, pá. Não era o café. Era eu. Era eu que tinha o papel higiénico para fazer. Onde é que se mete o café? Não, 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 eu não sei nem quem é. Era na sala do chefe. Fiz lá um sinalzinho a dizer café. Troca o mapa. Ah, ok. Eu não sabia. É quem é que troca o mapa? Eu também. Estou na deitinho. E assim que estás definindo-me. É. Sou. Crush. Olá. Ui, que eu este não cresce. Este era bom. Este, este é rápido. Olha, cuidado para não levarem com o carro. Eu nem conheço este mapa. Não levem com o carro. Saiam da estrada. Como é que se dropam? As merdas. Eu nem sei. Tenho que estar mais atento a quem passa por mim. Mas ainda tenta fazer isso. O Pedro está aqui. Então, tudo bem? Estavam várias pessoas a falar aqui. Estás-me a ouvir? Estou. Onde está o regador? Não sei. Ah, está aqui. Está aqui. Qual é que é o objectivo desta task? Eu não percebo, bro. Pois não. É só ficar aqui a meter água? Já estou aqui há um bocadinho e não saio daqui. O trampolim devia dar para saltar. Mas onde é que está? Olha, onde é que está a impressora, mano? Está noчиado? Onde é que está, Distrito? Agora eu estou maluco. Onde é que está a impressora aqui, meu? Ah, está aqui. Deducto 2. É o 1, é o 1, son. É o deducto 1. Soul Crusher. Porquê? Porque é o 1. Estamos a jogar o 1, bro. Não é o 2, é o 1. Ah, estamos a jogar o 1 porque basicamente o deducto... Onde está isto é merda? Este aqui é free to play, o outro não. Oh, Menarco, onde é que apanhaste isso? Onde é que apanhaste o rolo? Está aqui na mesa. Olha, a mim não me aparece. Ah, porque não é esta a taça. Olha o meu rolo. Mas eu não consigo. Foda-se. Oh, Chico. Ah. Ai, caralho, acho que eu ia matar-te agora. Olha, o menor que não é. Estava a pé de mim. Na casa principal. Estava na casa de banho. Só vocês dois, como assim? Foi o Pedro. Eu estava a arregar a... O Pedro estava a arregar as plantas há mil horas. O Pedro esteve com ele agora. Desde os anos da bomba gasolina até lá à casa. Dá para fazer aquela cena do pão atrás. Eu não entro dentro da casa, mas ele entrou. Eu estava em cima daquela casa em construção, onde estava o Tchê e o Monarca. Estava lá em cima a ver o que é que se estava a passar. E o Pedro andava ali à volta da casa do nada. Foi para o lado das plantas e depois já estava a fugir para a construção. Agora que encontraram o corpo. Eu tinha acabado a taça das plantas e depois fui para a construção. Vamos ver se é o Pedro. Estava lá logo desde o início, porque fiz as cenas todas com o Monarca logo ao início. E depois é o que estava lá dentro. Sim, sim, Monarca. Vamos ver, é sim. Vamos ver, vamos ver se é o Pedro. Toma, opa. Isto está muito mal. Pensava que era só dois players, mas já vi que não. São dez, são dez. Volta quem votar, o Tchê e o Hidro. Volta aí. Vou votar. Vou votar a seguir. Pai, eu não sei quem é. Mas é para votar em quem? Eu também. Temos gente? É o Pedro, mas pronto. Estamos a votar. Vamos ver se é o Pedro na próxima ronda. Saber um pouco de tudo não mata ninguém. De verdade, não impactas. Muito bem. Muito bem. O Neighborhood é... O conceito é... Opa, alguém sabe fazer a task de regar? Pedro. Pedro. Alguém sabe regar? Eu estou aqui. Por que eu não percebo como é que se rega esta merda? Ah, ok. Agora já estou. Fui. Ora bem. Merda, pá. Foda-se. Oh, pá. Pura mordeira. Não era o Pedro. Oh, Jesus. Peço desculpa, Pedro. Mas fui levado na emoção. Como é que estamos de task? Isto não diz, pai, não. Eu ando para trás. Eu ando para trás. Eu ando para trás. Espera aí. Estou com esta arma no Pedro? Ah, ele matou-o. Sim. Eu era para matar o Tchê. A mim? Por que eu ando a fazer task? Se eu estava contigo quando mataram a bocado... Por vingança. Ah, ok. Por vingança. Mano, que é pervença. Já preciso, já preciso. Aquilo já se fez. Desculpa. Tenho que fazer a da parede. Eu não sei. Ah, e falta a sanduíche também. Até eu falei a roda anterior. Fui eu que acusei o Pedro, mano. Por isso é que eu estou calado. Porque eu fiz merda, mano. Um jogo do Telmeralim, não é qualquer. Quem é que vem Blazing Sales a seguir, malta? Quem é que está preparado psicologicamente e fisicamente para andar à morcada com piratas? Sobre o comando do Capitão Leandário. É assim. Há duas pessoas que eu sei que não são. Estão a ver. Quem? Quem é que são as pessoas que está a pressão? Não são. Imagina, quantos impostores é que são? Dois. Mano, cookie. São dois impostores e ainda nem sequer temos... Pá, vocês estavam a dizer que a parede... Temos que ver onde é que está a parede? Não há nenhuma parede por construir, bro. Ah, ok. É isto. Tenho errado. Tenho errado. É aqui. É esta parede aqui. Ok. Acho que já sei quem são os dois. Está feito. Ora, as paredes já estão. Vocês que encontraram o corpo. Vocês que encontraram o corpo após... Ah, eu sabia. Olha, o que é que eu tinha dito. Vocês que encontraram o corpo. Eu só não preciso... Olha, olha lá. Devem-me tirar a moção aqui uma dúvida. Como é que se apanha a arma? Como é que se apanha o quê? Não se apanha a arma. Isso vem contigo. É security. Isso é sua security. Não. Eu era impostor e não tinha... Ah, não. Isso tinhas que ter. O que? É no dois. Não tinha. Não tinha. Não tinha arma nenhuma. Era faca. Sim, mas eu não tinha arma. Ah, tu viu que matei tudo? Eu não matei nada porque não tinha arma. Só tinha o cartador de relva e... O que é que é que é que... Bem, eu vou sair. Mas quero só matar-vos primeiro. Pera aí. Ok. Mano, este gajo está... Tchau. Tchau. Pronto. Só que eu. Ninguém entrará aqui, caralho. Bem jogado, muito bem jogado, hidrobs. Sim, senhor. De fé é bom. De fé é bom. Ele conseguiu. Quem me bota é fácil. Mano, isso houve um gajo no canal de gaming que me foi... Sim, roda, só. Houve uma pessoa que me foi dizer num vídeo do Blazing Sales que eu cheatava. Só para vocês perceberem. Houve um zuca que disse assim, ah, eu estive a ver o vídeo e pus o vídeo mais lento e há uma parte em que você dispara para o peito e aparece que conta para a cabeça. E eu assim, bro, isso é problema dos servers, não é meu? E ele disse que com programas decking também toda a gente consegue. E eu assim, mano, por amor de Deus, tampouco... É assim, ó Rodras, imagina, tu podes andar com grupos de mais de 4 pessoas, não podes é fazer RP agressivo. Ou seja, o que é que nós fazíamos nos Golden Skulls? Andávamos tipo 200, estás a ver? Mas, no entanto, não obstante, ninguém conseguia fazer nada connosco. Ou seja, nós para patrulhar, nós podemos patrulhar com 20 gajos. Os gajos também não podem fazer RP agressivo contra nós. Ou seja, andamos a patrulhar, que é esse o efeito. Estás a perceber a cena? Pá, eu agora queria mesmo, tipo, jogar com este barco, mas eles não me deixam jogar com este barco, que é isso que me está a irritar. Quem é que é vir jogar? O Ian está aqui num jogo. Já o convidei. Vais voltar ao Red M? Não pode. Isso era lindo, bro. Eu precisava de informações sobre o Richard. Se voltasses com o Raymond para ser um Ranger, bro, aí era lindo, puto. Codrenas não, puto. Foda-se, voltem com o Raymond e vêm para os Rangers. Estou a gozar. Aí é, foda-se ao sempre. Tu és bem dos meus apresores. Malta, quem é que é vir jogar Blazing Cells? Let's go. Bora, entrem aí para Blazing Cells. Saquem esta merda na Epic, adicionem-me na Epic e venham jogar.